Parará, parará, tarará, 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 tar É coisa de doida, de doida, de doida Quanto mais bebe whisky ela quer beijar na boca Chegou final de semana, ela quer tirar uma onda Sair num roleira pampa, quer se divertir Reune todas as amigas porque são as favoritas Que elegância de artista e tão tão nem aí Ela só quer dançar, ela quer extravasar Tá com as amiguitão, é hoje o baile vai parar Ela só quer dançar, ela quer extravasar Tá com as amiguitão, é hoje o baile vai parar Mas é coisa de doida, de doida, de doida Quanto mais ela rebola, mais a mina fica louca Mas é coisa de doida, de doida, de doida Quanto mais bebe whisky ela quer beijar na boca Chegou final de semana, ela quer tirar uma onda Sair num roleira pampa, quer se divertir Reune todas as amigas porque são as favoritas Que elegância de artista e tão tão nem aí Ela só quer dançar, ela quer extravasar Tá com as amiguitão, é hoje o baile vai parar Ela só quer dançar, ela quer extravasar Tá com as amiguitão, é hoje o baile vai parar Parada, aparada, panadada Taná, tá na, tá na, tá na, tá na, tá na Parada, parada Tana, tá na, tá na, tá na Tchau, tchau, tchau